Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo falar sobre uma praga que é importante na cultura do café e muitas vezes as pessoas nem sabem que é uma praga do café, é uma praga desconhecida em certo sentido por muitos cafeicultores, que é a cigarra do cafeiro. Se formos pensar no histórico dessa praga, podemos imaginar que a partir da década de 70 foi que começou a se ter um olhar diferente sobre isso e pensou a se preocupar um pouco mais com essa praga. As primeiras aparições, as primeiras constatações dessa praga são mais antigas, datam de até 1900, 1904, onde foram as primeiras ocorrências nos cafezais brasileiros. No entanto, se tinha muito pouco conhecimento sobre essa praga e, além disso, não existiam inseticidas específicos para essa praga. Então, o controle também era muito difícil, porque a cigarra fica ali debaixo do cafeiro, fica ali nas raízes do cafeiro, então é um pouco difícil mesmo de constatar a presença dessa praga e de fazer o controle. Então, a partir da década de 70, principalmente a IPAMIG, começou a fazer um estudo, começou a montar experimentos em várias regiões do estado de Minas Gerais e constatou a presença de algumas cigarras que traziam prejuízos para as lavouras de café. Bem, eu vou falar dos três tipos principais que a gente tem aqui de cigarra que atacam o cafeiro. A gente tem, basicamente, três tipos de cigarras. E são elas a quesada gigas, que é aquela cigarra maior que a gente também costuma ver na cidade, a fidicinoides e a carineta, sendo que a quesada gigas é a que vai causar o maior prejuízo. Bom, vou comentar aqui um pouco sobre essas espécies. A quesada gigas é predominante em todas as regiões cafeiras do estado de Minas Gerais e causa os maiores prejuízos. Aí a gente vê o adulto e a fêmea. E os machos, eles têm 47,5 milímetros, mais ou menos 4,7 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura, 20 milímetros. E o comprimento total, às vezes, de asa a asa, 70 milímetros, mais ou menos 7 centímetros. Então, as fêmeas são um pouco menores, como a gente vê aí na imagem. A segunda espécie, a fidicinoides, ela é um pouco menor. O comprimento vai de 20 milímetros, mais ou menos. Largura, 10 milímetros, o que seria 2 centímetros por 1 centímetro. O comprimento total das asas, 3,2 centímetros ali, 32 milímetros. E a terceira espécie de cigarra, a carineta, ela também é bem pequena. Vai ter aproximadamente 2,1 centímetros de comprimento, 7,2 milímetros de largura. É bem fininha mesmo. E, da mesma forma, sempre o macho é maior do que a fêmea nessa espécie. Então, essas são as três espécies de cigarras que vão afetar o cafeiro. Sendo que a quesada gigas é a que vai causar o maior prejuízo. Mas é preciso que a gente esteja atento a todas elas. Bem, eu vou comentar um pouco o ciclo dessas cigarras. Elas vão sair ali, elas vão estar ali sugando, principalmente a ninfa, vai estar ali sugando. A saída ali do cafezal, ela vai passar boa parte ali da sua vida sugando ali. E depois que ela crescer um pouco mais, que ela desenvolve, ela vai formar alguns buracos ali no solo. Ela vai emergir ali do solo e subindo ali no tronco das árvores, vai copular com outras, com a fêmea. E, então, vai depositar os seus ovos ali na árvore. Essa lava vai cair no solo e vai começar a sugar as raízes ali do cafeiro. E depois vai eclodir, continuando ali o ciclo dessa espécie. Vou colocar aqui uma imagem dos ovos também, para a gente conhecer. Os ovos são bem pequenos também. E vou colocar uma imagem das ninfas, quando elas saem do solo. Então, elas têm um corpo adaptável. Quando elas estão no solo, elas têm um tipo de corpo. E quando elas saem, elas trocam, entre aspas, esse corpo para um corpo adaptado para elas andarem ali fora do solo. Então, elas vão ali sugando essa seiva ali do cafeiro e vão causar vários prejuízos. A gente vai ter desfolha, a produtividade vai cair ao longo do tempo. E isso é algo que, às vezes, se o produtor não ficar atento, é imperceptível. Ele só vai perceber que a lavoura está perdendo a produtividade, a lavoura está desfolhando. E isso é ao longo dos anos. Então, quando se dá conta, realmente já não tem mais solução é erradicar aquela lavoura. Bom, eu vou comentar também um pouco sobre o monitoramento da infestação dessas cigarras. O monitoramento, visando o controle, deve ser realizado a cada ano. E aí, a gente geralmente faz no início do mês de novembro para todas essas espécies que atacam o cafeiro. Antes, no mês de agosto, antecedendo a emergência dos adultos, o cafeicultor deve entricheirar algumas covas para constatar a ocorrência de ninfa na saída do cafeiro e o total delas levantados. Então, às vezes, no mês de agosto, se você tem uma incidência de área, é muito importante na agricultura a gente ver sempre o histórico. A gente entender o histórico daquela área onde a gente está trabalhando. Então, vão ter áreas que vão ter uma incidência maior de algumas pragas, plantas daninhas, etc. Então, se você já vê, sabe que aquela área tem cigarro, já teve cigarro algumas vezes, em agosto você faz esse monitoramento. Você faz uma pequena trincheira ali, próxima ao cafezal, nenhuma parte ali do cafezal, para você monitorar ali e contar aproximadamente quantas cigarras tem. E isso é muito importante. Bom, em relação ao controle biológico, a Epamig tem alguns estudos sobre controle biológico. Começou alguns estudos desde a década de 80 e o fungo metarrisum foi o que foi mais estudado. E a eficiência dele não se mostrou muito grande no controle da cigarra. Como controle cultural, a gente tem a eliminação mesmo do cafezal que a gente vê que foi infectado, que está ali infestado, seria a palavra mais adequada, que está ali infestado pelas cigarras. Então, ele vai ficar improdutivo e você está eliminando um foco de cigarras. Seria o principal controle. O controle mecânico consiste na captura. Às vezes, capturar manualmente ali, se for uma lavoura pequena, um pequeno produtor, ele pode manualmente capturar ali aquelas cigarras ali, os machos ali que estão voando ali na lavoura ali e retirar ali da lavoura. No entanto, é algo que é muito dispendioso. Seria mesmo uma lavoura muito pequena, onde o produtor perceber ali a presença daquelas cigarras ali. E para perceber isso aí, a gente vai verificar para a gente fazer esse monitoramento. Essas cigarras, elas vão começar a sair ali mais ou menos no início da primavera, onde para elas fazerem a cópula. Então, a gente vai perceber que, às vezes, vão ter pequenos orifícios ali no solo. E desses orifícios, a gente pode constatar aí que são orifícios ali das cigarras. São bem característicos. E tem também a questão da presença de tatus. Os tatus, às vezes, comem essas cigarras. Então, a gente pode pensar aí que se tiver muito tatu na área ali, eles estiverem sempre rodando ali, é porque eles estão caçando essas cigarras. E isso é uma evidência da presença ali das cigarras ali na lavoura. O controle hoje com as cigarras é um controle relativamente... Não é difícil ele fazendo no momento certo ali. Porque hoje já existem inseticidas que são bem eficazes aí. O controle é feito basicamente, principalmente, por controle químico. E é aplicado inseticida via drench. Então, existem alguns inseticidas aí que são registrados aí para a cultura do café. Que também pegam o bicho mineiro, né? Que é uma praga do cafeiro. Então, é aplicado esse inseticida aí no final do ano, né? Nessa primavera e, às vezes, é feita outra aplicação em janeiro. Mais ou menos duas aplicações por ano. Se o produtor faz ali aquela aplicação de inseticida para o bicho mineiro, geralmente também já controla a cigarra. No entanto, existem algumas áreas que não tem tanta evidência, assim, de bicho mineiro. E, às vezes, o produtor nem aplica o inseticida. E aí, pode ser que a cigarra faça ali um estrago ali no cafezal, né? Por não ter nenhum método de controle. Então, o controle não é difícil sendo feito no momento certo. Mas é sempre importante a gente estar atento aí a essa praga, né? Conhecer e entender um pouco mais aí da cigarra e do cafeiro. Então, é isso aí. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos.